Fala galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte galera, estamos de volta aqui na Master League de PS2 e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, só saiu um episódio pra quem não viu, foi no passado, né? Então vamos postar o segundo episódio aqui nesse ano, mano. Primeiro vídeo do ano aqui no canal, beleza? De volta às gameplays, mano. Então vamos lá, mano. Infelizmente começamos o ano com uma notícia muito ruim, cara. O meu rumo estrelato corrompeu o save, galera, pra quem não sabe, tá? Então, cara, eu era pra ter postado o rumo estrelato hoje, só que, mano, como é que eu fico, tá ligado? Não sei se eu faço outro ou se, mano, dou mais ênfase a Master League e quando acabar a gente volta a fazer o rumo estrelato, não sei. Então deixei pra vocês votarem lá, beleza? Então vá na comunidade na enquete ou falem nos comentários mesmo. Então o que eu deveria fazer, mano, é focar um pouco na Master League e depois começar outro rumo estrelato ou, sei lá, mano, vocês que sabem, tá ligado? Porque, mano, tá complicado, tá complicado. Cada hora é uma coisa diferente, tá ligado? Nem se eu me corrompeu o save, mano. Sendo que eu uso o emulador e eu nem salvei fechando, tá ligado? Impossível, mano. Isso ter acontecido sem motivo algum, tá ligado? Então, mano, eu tô muito bolado com isso, velho. Não sei como isso aconteceu, tá ligado? Mas, mano, fazer o que, mano? Vida que segue. E vamos lá, mano. Vocês decidem se a gente vai fazer um outro rumo ao estrelato ou não, beleza? Bom, vamos lá então, galera. Vamos fazer três partidas hoje pela Master League, ok? Vamos enfrentar aí o Chelsea, o Cardiff City e o Brighton. Só enfrentamos aí o Furman, né? No primeiro jogo, ganhamos de 1x0. Com o gol do João Moutinho, mano. Então bora lá passar a semana aqui. Como eu já disse, não vou contratar ninguém. Eu vi que vocês sugestionaram muito lá, né? Mas vamos focar um pouquinho em jogar mais do que contratar menos, porque... Eu não gosto de contratar muito no início da Master League, né? Ainda mais que esse patch, aquele é bugado, o preço não é... Olha só, né? Eu queria não comprar ali. O preço não é de acordo com o que o jogador realmente vale, né? É bugado, não é golpes oficial. Então, já deixa um pouco a desejar, né? Já desanima um pouco pra comprar o jogador, que é bem fácil. A gente já comprou o Simone Zaza, então já tá bom, mano. Mas a gente quer ir comprar o Romer, mano. Acho que eu não vou vender ele, não. Ele é um ótimo volante. O Caen, que é ele. E o Mônaco também, dois times francês. E também tem o Borussia Dortmund, que é ele por empréstimo, mano. Legal. E aí, galera, vamos lá então, mano, para mais um jogo. Vamos jogar contra o Chelsea aqui na próxima rodada, no próximo bloco ali da semana, né? E vamos lá, mano. Espero que seja um grande jogo. Vai ser o nosso primeiro time grande que a gente vai enfrentar, né? Pessoal, vamos ver aí como que vai ser isso daí, galera. Eles estão oferecendo mais gente ainda ali com o Frippi Coutinho... Não, Frippi Coutinho. João Moutinho e Stevenson, né? O Juventus quer comprar o João Moutinho ali pra encaixar com o Cristiano Ronaldo, né, mano? Mas tô ligado que não vai dar pra vocês, não, hein, mano? O João Moutinho vai ficar no Wolverhampton. Deixa eu ver quanto que eles estão oferecendo. Caraca, o Juventus oferece... Ah, mas ele vale 16 milhões, né, mano? Acho que o preço do João Moutinho tá real, mano. Até porque ele já tem no PES 2014, né, então eles estão transferindo. Mas mesmo assim, o Olympique Lyon tá oferecendo mais do que a Juventus. Vou deixar ele aí. O João Moutinho é nosso capitão, mano. O Cristiano Palace tá querendo também o Stevenson, né? Mas não vai dar não, mano. Só o Raptor tá oferecendo mais aí. Não vai ficar aí mesmo. Três times ingleses aí oferecendo um trato, né, para o Stevenson, mano. Então bora lá, jogo contra o Chelsea. Segunda rodada aqui da Liga Inglesa, né, da Premier League. E vamos lá, mano. Mas era time escalado, então vamos lá, mano. Um time principal, só tirei o Romero. E o outro lá, nem lembro que é um, só que é um que joga pela esquerda, né, pela lateral esquerda, só que no meio campo. E dá um gassetinha ruim. Bom, bora lá então, mano. Partiu o jogo contra o Chelsea, mano. Nossa, segunda rodada aqui, na Premier League. Deixa eu mudar aqui o nome. Olha só, que passe pro Wilfred. Nossa, corrigiu muito bem o zagueiro, velho. Ele era caso perdido já, hein. Olha o passe do Stevenson pro João Moutinho. Ainda viu o Luiz estar bravo, hein, mano. Marcando muito bem. Ó, teve que dar chutão ali porque não tinha jeito. Pedro. Olha só, o Giroud bateu, tá lá dentro. É gol do Chelsea, galera. A bobeada ali da zaga, Giroud bateu com precisão, tá lá dentro, hein. Belo gol. E tá aí, mano, Chelsea, 1x0, abriu no placar, mano. Caraca. Uma falha insana da zaga ali. E com suficientemente potente e previsão como para que não chegar no portanto de nenhuma maneira, hein. Pedro do Touco. Faz senso do Pedro, pô. Ateróis que ele foi pra frente, ao invés de marcar o Givu. E deu ruim. Tá aí, mano. 1x0. Olha, assim que vai bater da Lina. Que belo chute, que jogada. Tirou muito bem ali da zaga. Ela joga de manjada, né. Tirou muito bem ali dos zagueiros, mas não deu certo. Olha só, que cruzamento. Que golaço, mano. Que cruzamento do King pro Stevenson. Afundar pro gol, mano. E tá lá dentro. Empatinho do Wolverhampton. Olha só, mano. Nossa. Que pancada. Afundou o dedão, ó. Olha, ele só viu que a bola tinha passado e tá lá dentro. Mano, mano. 1x1. Que golaço. Olha só, House. Chegou ali. Driblou o zagueiro, né. Fez tudo que tinha que fazer, mas... Na hora de bater pro gol, não deu muito certo, mano. Nossa, olha aí que passa a profundidade. O goleiro chegou e deu um bicão, mano. Era o jeito. Os caras chegando. Giroud de novo. Boa, mano. Foi um tempinho aí, né. Um momento do jogo. O jogo tá muito bem trabalhado, mas... As asas também tão muito bem, né. Então não tá tendo muita finalização. Mas o jogo tá bom, mano. Olha só o passe pro House. Três do de novo. Boni de primeira. Olha só, mais um. Mas tá impedido, cara. Que jogada foi essa do House, mano? Galera, cruzamento assim. Tá sendo o nosso. Fossa também, hein. Cruzamento rasteiro assim. Aí só o passe do King pro Wilfred. Wilfred já show... Ah, vira primeiro o Wilfred. Eu virei uma hora, filho. E tu não virou, o Stevenson pega de primeira Então, meu Deus De esquerda se vai Caraca, bola sobrada Assim, tem que aproveitar Meu Deus Se vai, esse é um golaço Olha só Narcig subiu sozinho Jovem de finalizou, bateu pro gol Meu Deus, caraca, mano Olha só que corte da hora Que jogado no Narcig, mano Comitou oportunidade ali, mas Quase, mano, quase O time tá indo muito bem, cara Muito bem Primeiro tempo o Chelsea foi melhor Mas agora o time tá invocado, filho Olha o Stevenson Que jogada Caraca, ele dublou muito lindo, velho Caraca, mas o que Nossa, por um minuto aquele carrinho não pegou, cara Dublou muito lindo agora o Stevenson, mano Pra mim o melhor jogador da partida é ele Olha o Clucas Subiu sozinho também Bateu de direita Era pra pegar de esquerda, Clucas Nossa, foi sem querer, Jui Sem querer, Jui Não Caraca, era pra pegar Acho que ele ia virar rápido ali Pegou nas costas, mano Olha só o Pedro de longe, meu Deus Dominou e bateu Caraca, devolei esse, meu, do meio da rua Nunca me maquinar fazer isso Aí, se vai pro gol, hein Sei não, hein Acho que o goleiro tinha chance, não Então aí, mano, saiu na sigla pra entrada do Rootlet Né? Já tá bem cansado ali já Mas vamos ver aí Se a gente pode render Olha só, Jiu Bateu Bem travado pelo zagueiro Muito bem zagueiro agora, mano Vamos lá Foi o Bartlein, mano Muito bem Vamos lá Tira daí, House Pelo amor de Deus Tira Boa Por um 3, mano Que não foi Vamos O Wilfred individualizou Tem o zagueiro vindo Cuidado O Kristensen Boa O Wilfred batalhou Nossa Nossa, mãe Caraca Que save agora, hein E a zaga, mano Belo bote do Ruben O segundo bote já Perfeito Que ele deu, mano Vai King Joga pro melhor jogador da partida Que é o Stevenson Boa Saiu muito bem Saiu muito bem Travou De trava Saiu esse gol Pelo amor de Deus Ah, Stevenson Não Não, Stevenson Não é assim Pra que o Wilfred Nossa, cara A última chance do jogo Provavelmente era essa, cara Poxa 89 minutos já, mano Olha só Os caras chegando Boa, goleiro Tentando aí Ficar na liderança Do placar de novo Mas o Chelsea Acabou empatando Uma boa partida, mano Se aplaudiu mesmo Foi o melhor jogo até agora Se bem que só foram dois jogos Mas mesmo assim Melhor jogo até agora, hein O Chelsea Não é assim O Chelsea Agora o jogo contra o Cardiff City Como vocês podem ver ali Nosso Orçamento Tava de 37 milhões Agora tá Pra ir 7 milhões e 500 mil Depois dos gastos De pagamento de salário Equipe técnica Então sobrou um dinheirinho bom Vamos lá Então partiu contra o Cardiff Agora fora de casa Beleza Espero que seja um grande jogo Seja melhor que contra o Chelsea A gente jogou bem contra o Chelsea Não vou desmerecer o time não Mas a gente pode jogar melhor Beleza Então vamos lá Partiu o jogo contra O Cardiff City Beleza Vamos lá então Cardiff City Fora de casa Espero que seja um grande jogo Beleza Então só vamos Olha o Ziro A escada ali mesmo Bateu Nossa Pede do zagueiro João Moutinho Abriu Bateu pro gol Que golaço De esquerda ainda O João Moutinho é o Nectar do time Joga demais É o capitão Aí Camisa 8 João Moutinho Dava de esquerda Belo gol Abriu o espaço Bateu Afundou lá dentro Lá dentro Aí Tá no ângulo Pra falar a verdade João Moutinho Segundo gol Já com a camisa Do Overhampton 1 a 0 Olha o esticadão Do Roman Nossa Que belo passe O Stevenson Será que deu assistência Nossa Penalti Que isso O Deus Show com violência E é cartão vermelho Mano Brutland Que jogada Meu Deus do céu O time tá muito bem Sincronizado Olha só É vermelho na certa Vamos lá então Wilfred Bonin Na bola Pode ser o seu primeiro gol Aqui na camisa Do Wolverhampton Bateu no meio Tá lá dentro Wilfred Bonin 1 a 0 Em cima do carro De piscite Gol de pênalti Mesmo Mas é o que temos Pra hoje Mano Tá aí Belo gol Bela jogada Boa até agora Que ele passa Do Roman Pro Stevenson Muito bem Que ele passa E tá aí mano 2 a 0 Olha o King Nossa Vai pra jogar Tanto assim Pra baixo Mas quase Deu certo Que bolão Do Zero Do King Zero tá fazendo falta No time de momento No primeiro jogo Ele jogou Mas teve que sair rápido Pelo seu cansaço Já no segundo Ele não jogou Na cega E ter feito boas As atuações Entrou no lugar dele Mas ele tá fazendo falta Mesmo assim Olha só Que passa pro King Cruzamento Gol Gol do King Mano Pegou ele de cabeça Mas foi meio que gelando Mais gelando Que o cabeceio Normal E tá aí mano 3 a 0 Ainda só No primeiro tempo O Wolverhampton Tá acabando Do Crystal Palace Tá acabando Do Crystal Palace Ó Passe Do Stevenson Mano Assistência aí Dos melhores jogadores Do time Cara Stevenson tô ficando Bolado com a atuação dele Mano Tá aí Ó Pegou na testa dele Ainda travou ainda Ó Puto doido Tá aí mano 3 a 0 Nossa galera Que lance foi esse Olha isso Deixou o cara Pra trás No chão Mano Quase foi lá A gente tá lá na placa Olha ele que eu li Comercial da escola Meu Deus Ó Brincou agora O lateral direito Olha só Stevenson pro King De novo Meu Deus King tá envenenado Que é a segunda assistência Do Stevenson pro King Mano Olha só Bateu muito bem Olha o Stevenson subindo Chegou mais um zagueiro Pra marcar E fechou tudo Mas tem cruzamento Pro King Que já fez um gol de cabeça Hoje Afasta a zague Repedido aí João Moutinho tava ali Bebendo o pé de primeira Já Olha o passo Do Alfred pro Stevenson Caraca O zagueiro pra trás Bateu mano Se tinha mais um Cara Agora eu tava vindo Já ia tomar por conta Dele mesmo Nossa que jogada Do Alfred De boninho Pelo amor de Deus Três carrinhos seguidos E nenhum dos três Deu vantagem Então vai então Vão aí Nossa adiantou muito Tentou o King Ah Esses caras fecham Muito bem Olha o Stevenson Abriu espaço Bateu pro gol Quase o quarto Stevenson tá jogando demais Uma pena que ele não bate Muito certo Não tem muita precisão De chute não Mas pô Se ele tivesse precisão Ele seria um Farfã da vida Pra quem Assistir a minha série De Master League Na época lá Com o Schalke 04 Já tá ligado Mais ou menos O que eu tô falando Olha o passo Pro Wilfred Sozinho Bateu pro gol Que precisão Golaço Do Wilfred E que passe Do King Pra fazer o quarto Gol da partida 4x0 Que goleada Em cima Dos Crystal Palace Só por Deus Que isso Que goleada Nossa primeira goleada O ano já começou Como? Por quanto? Belo gol Já saiu pra comemorar Já Aí Ó Zero Que jogada Que jogada Em Hot 30 Do Wilfred Que jogada Do Zero Mano Botou os dois Zagueiros pra dançar Mano Caraca O time tá demais Mano O Wilfred Ó Não pegou Nenhum em outros jogos Mas tá compensando Já tá Com três jogos E três gols Já tá na média De um gol por jogo Ó Qual é essa jogada Do Zero Mano Botou os dois Pra dançar Ali Lembrando que tá No último nível Tá galera Antes que vocês Comecem a falar Ah mas tá no nível Profissional Sei lá o que Não Só jogam no último nível Beleza E tá aí mano Olha só Que jogado mano 5 a 0 Olha só mano Quase maluco Que fez um gol De cruzamento Ali O goleiro Não tava nem Prestando atenção Direito Eu já tomei gol Assim cara De cruzamento E tá aí mano Terminou o jogo 5 a 0 Que goleada Fora de casa ainda Coitado do Cristal Não né Cristal Paula Essa cara É dificíte mano Tá por um tempo todo O Cristal Paula Mas é cara Deficit galera Perdão tá Mas tá aí mano King Stevenson Wilfred Vocês brincaram mano Zero Meu Deus E o House Foi o melhor jogador mano Foi incrível que pareça Olha só por que mano Olha só quantos chutes Que eles deram pro gol Nenhum Vocês perceberam Que só teve o melhor Momento do nosso time né Então A cara difícil Não deu nenhum chute Pro gol mano E o House Neutralizou muito bem lá O lado direito Deixou ninguém passar Quem jogou muito bem Muito bem também Que tirou 5 e meio Porém Foi o Barclay É Barclay né Que fala Tirou 5 e meio Fechou as agas Não deixou ninguém passar Zero também jogou muito bem Roman jogou mais ou menos né Por isso que tirou 5 e meio O Riffle já fez hat-trick Mas Tirou 5 e meio Não dá pra entender Beleza galera Vamos lá então Nosso primeiro jogo Aqui em casa né E vamos lá Enfrentar aí o Não Não é primeiro jogo não Perdão Mas Vamos lá É jogar em casa Contra o Brighton O Brilton Não sei como é que fala Não pronuncia Mas vamos lá mano Espero que seja Um grande jogo de novo Espero que possamos jogar Com facilidade né Bom Jogamos contra o O time anterior Então vamos lá Olha o Riffle já abriu Bateu pro gol Um pouquinho por cima Um pouquinho só por cima Pro gol mano Cara minha cara deve estar Muito escura na câmera Aí né Mas Porque tá escurecendo já São 15 para 18 Aqui mano Então comecei o vídeo Sete horas né Por isso tá Um pouco mais escura Aí minha face Mas Olha só o chute Que golaço Achei que eu tirava Nesse carrinho mano Qual foi o cara Que fez o gol mano Esse golaço Jahan Bakshi Jahan Bakshi Tá aí mano O Brilton Abriu o placar Olha só Tentei tirar com o carrinho Ele tirou muito bem mano Muito bem mesmo Tirou do goleiro Muito bem também E tá aí mano 1x0 O Brilton Os caras chegando de novo 2x0 Não Isso Mano Tirar dois gols de diferença Tá complicado Ainda bem que a gente não tomou esse O João Mão O João Mão tinha colocado ali mesmo Bateu pro gol Muito fraco E no meio do gol O Stevenson de cabeça Stevenson O nome dele Bom Stevenson Surgiu ali no meio da multidão Do nada No meio da galera de verde ali Pra afundar pro gol de cabeça E tá aí Stevenson mano Tá jogando demais Esse cara Empate veio aí mano 1x1 Bela jogada Bela cruzamento ali do Nessa sobre a distribuição Pra finalizar aí O primeiro tempo Eu toquei Mas o jogo travou Na hora que eu apertei x E não contou Cara Mas passara pro Wilfred A gente tem diversão pro King Passe rasteiro mano Caraca Esse jogo tá difícil mano As agas deles é muito boas Fecha muito bem A gente tem que ficar estudando Uma estratégia Que vai passar deles né mano Então o cruzamento tá dando certo Assim como sai nosso primeiro gol Olha só Passe esticadão Então tem que ficar estudando eles mano É o jeito Ao zero Vou bater dali mesmo Pro gol Defesaça do goleiro Meu filho Que defesaça hein Vamos lá então Quem tá com cruzamento aqui Logo zero que tá ali mano Baixinho Nossa mano Tirou no equilíbrio ali bonito Mas não 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 Pelo amor de Deus Bartley Que zagueiro mano Que zagueiro é esse Mano Cara esse cara tá mais do que o goleiro mano Olha isso É a terceira vez que ele salva a gente hoje Já hein mano O cara tá demais Vai entrar o Roberts aí no lugar do Angel que tá Bem cansado E vamos lá mano Cruzamento ali Tentar afastar isso daí Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tentar afastar isso aí Vai Bartley Zagueirão Entrando na SIG também E o Simone Zaza pra dar uma oportunidade a ele aí mano Que o Wilfred não tá muito bem hoje não E vamos ver mano Se a gente consegue estrear ele muito bem aí Estrear não né A gente já estreou Mas A gente consegue dar uma virada aí Da hora Olha o roubado do Do Zaza Sozinho Tiremão goleiro É pênalti de novo Caraca Era gol do Zaza Cruz está expulso mano E a nossa oportunidade de virar esse jogo agora no final Cara que jogo hein Que jogo mano Mas tem lei agora ó Tô sentindo aquela emoção que eu senti antigamente mano E vamos lá Simone Zaza Sou mais você Simone Zaza Bateu pro gol Subiu pra ele Quase Simone Zaza conseguiu fazer a virada mano Tá certo que foi de pênalti Mas vamos dar o crédito pra ele Pela corrida dele Pela passagem né E também já seria gol mano Já seria gol se não fosse pênalti Olha só mano Se a gente errasse Nossa Seria muito ruim Seria muito ruim se a gente errasse E quase O leiro pegou de novo ó Caraca o goleiro foi muito bem E tá aí mano Simone Zaza 2x1 de virada hein De virada Pega o Overhapperton Que tá quase imparado Os caras chegando no finalzinho Ele mano Bartley Vai na segue Pra enrolar um cado Boa Hum Tô contava com esses zagueiros Pegaram não Mas tá aí mano O que importa é a nossa vitória galera Caraca esse ano já começou como Os caras tão embrasados Embrasados demais Ficando muito bem mano Caraca que virada hein Que virada mano Emocionante essa virada aí A gente quase errou o gol né Como se humanizava Mas no fim O goleiro espalmou Entregou a paçoca Vai mano Merecemos a virada mesmo Olha só Deu 6 chutes cada Né Vou bem hein Os irmãs laterais Tão sendo o melhor O melhor jogador da partida Até não vou mostrar lá Até assim também Deideiro Mas tá aí mano Stevenson jogando demais também Wilfried não conseguiu mostrar O bom futebol dele E o Simone Zaza Conseguiu tirar 7 Bom galera Então é isso Vou ficando por aqui Espero sinceramente Que vocês tenham gostado Desse primeiro vídeo Do Ana Aqui no canal Beleza Então Muito obrigado Que assistiu até agora Galera não se esqueça de passar no meu segundo canal Tô postando vídeo quase todo dia lá também Né De GTA 5 Então Se inscrevam lá Que tá bem da hora também Tá bem legal E preciso que você me apoia lá também Beleza Então é isso Muito obrigado Você que assistiu até agora É nóis Até amanhã Com mais vídeos aqui no canal Valeu Fui E aí E aí Amém.